Eu sou Frei Anselmo Fracasson, nascido no Rio Grande do Sul, 31 de outubro de 1930. Meus pais eram italianos. Entrei no seminário em 1943 em Guzerna e depois estudei em Curitiba, Rio Negro, Agudos, Petrópolis. E me ordenei em 1962 aqui no Rio de Janeiro. A minha família, como disse a mãe, o pai eram italianos. Minha mãe nasceu em Veneza, veio para o Brasil com 3 anos de idade. Meu pai nasceu em Pádua, veio para o Brasil com 5 anos de idade, para o Rio Grande do Sul. Lá eles casaram quando tiveram mais idade e depois foram morar em Baleza, perto de Erichim, na paróquia de Gaurema. Minha mãe e meu pai eram exemplos de vida. Todo dia a gente rezava terça-noite. E minha mãe, quando entrei no seminário, me deu três conselhos sábios. Me disse, reze muito, seja obediente, não fale mal de ninguém. Veja aqui a comunicação com Deus pela oração. Se dar bem com o superior obedecendo. Viver em paz com os colegas, não fale mal de ninguém. Sabedoria da mãe. Até hoje não esqueci. Lá em Baleza, no paróquia de Gaurama, que era franciscana, tinha um freio celestino alemão. Eu era coroinha, já com 10 anos. Eu via o exemplo de vida, como ele realizava a missa, como ele atendia o povo, a bondade dele. Ele despertou em mim o desejo de ser igual a ele. E entrei no seminário em 1944, em janeiro, com 13 anos. Eu perdi a visão física quando estava no seminário de Agudos, para onde eu fui em 1950. Em 1952, nós fomos fazer um passeio numa fazenda. E lá naquela fazenda, tinha um poço de água, a beira de um pântano e perto de uma estremaria. Mas a água parecia bem limpinha. E todos beberam daquela água. E eu também bebi. Quando bebi um copo daquela água, depois de alguns minutos, tive uma dor terrível na barriga, como se tivesse incluído a agulha. E passei vários dias com febre de 39, 40 graus. E terminada a febre, começou a perturbação visual. Depois, quando fui ao médico, explicou que nem sempre toda a água está contaminada. Às vezes tem colônia de bactérias. E provavelmente, naquele copo de água que eu bebi, tinha colônia de bactérias que entrou no sangue e atacou à vista. Em 1952. Enxergar é físico, ver é espiritual. Enxergar com os olhos físicos é contemplar a distância, as formas, as cores, os blocos, as figuras. É uma visão material. Ver é encontrar sentido nas coisas que enxergamos. Por exemplo, nós olhamos à noite e contemplamos aquela noite de lua bonita. Isso é enxergar. Ver é aprender a lição da lua. A lua recebe a luz do sol e transfere para a terra para iluminar as trevas da noite. Assim, temos que ser nós. Percebemos de Deus a luz do amor e da fé. Para iluminar as pessoas que nos cercam com quem nós convivemos. Estudei dois anos no Seminário de Luzer, em Santa Catarina. Lá fiz os dois últimos anos primários. Lá fui para Rio Negro, no Paraná. Fiz o ginásio, mais quatro anos. Terminado o ginásio, fui para Gudos, onde completei o curso secundário. Depois, fui para Curitiba, fiz a filosofia. Em seguida, fui para Petrópolis, onde eu estudei teologia. Depois de Petrópolis, para Rodeio, fiz um noviciado de treinar na ordem franciscana. Em 60, eu vim para o Rio e fiz o último ano de teologia, a teologia pastoral. Tinha. Quando eu perdi a vista, o Frei Ludovico de Castro, que era o vice-provincial, me levou para São Paulo. Fiquei lá no Convento de São Francisco. Fui para lá em setembro de 52. E lá, o Frei Ludovico me encaminhou para a fundação, para o Livro do Cego do Brasil. Lá, aprendi a escrever e ler Braille. E também aprendi a escrever a datilografia. Depois, no estudo, em São Paulo, tinha muitas pessoas que confiavam para mim os livros em Braille, e eu aprendia. Quando se fecha uma porta da felicidade, abre-se outra. Quando eu perdi a vista em Agudos, em 1952, todas as portas apareciam fechadas. Porque naquela época, o direito canônico proibia que qualquer deficiente físico fosse ordenado. E também o cego. Então, quando perdi a vista, todas as portas se fecharam. Fomos, então, para a Aparecida do Norte, pedir um milagre. Fomos com a turma do estudo. Eu fui com aquela confiança que iria voltar enxergando. Fui cego, voltei cego. E quando o Frecipiano Chardon, que era o reitor do seminário de Agudos, me viu triste, abatido, ele botou a mão no meu ombro e disse, não fique triste. Se Deus quer você como padre, você será padre, com vista ou sem vista. Mas agarre-se bem com Nossa Senhora das Graças. Foi o que eu fiz. A partir daquele momento, todas as portas se abriram e eu cheguei a realizar meu sonho. Vejam bem, Dana Aparecida pediu um milagre da cura dos olhos. Não recebi. Quando fui ordenado, entendi. Pedir algo a Deus com fé é ter a certeza de uma resposta. Mas deixar que Deus dê a resposta que Ele quer, quando quer, come e achar melhor. Eu queria visão física para ficar padre. Mas cheguei a ser padre sem recuperar a visão física. Então, Deus me deu a resposta diferente, aquela que eu queria sempre pensar. Por isso, rezar, pedir algo com fé é ter a certeza de uma resposta. Mas crer, confiar em Deus, deixar que Deus dê a resposta que Ele quer, quando quiser e como achar melhor. Eu escrevi 14 livros. O que mais me marcou foi aquele livro, A Arte de Viver Feliz. Eu sempre queria ser feliz. E escrevendo esse livro, eu aprendi a ser feliz. Eu faço um resumo em braile, do conteúdo do livro. Depois, eu mesmo escrevo na máquina de datilografia. Depois, peço para alguém ler para mim para corrigir com um erro datilógrafo. Assim que eu escrevi. Agora tudo é no computador, não é? Meu pai era ferreiro. Naquela época, ele fazia tudo que é instrumento, tudo é ferro. Ele fazia tudo. Era um artista. Então, ele foi chamado pelo meu tio, irmão dele, Jacinto. Para ir a Salto Veloso, em Santa Catarina, perto de Videira. Para ensinar o ofício de ferreiro para o sobrinho dele. E ele foi. Então, durante a semana de segunda a sexta, ele trabalhava em Salto Veloso. Ensinando várias pessoas a fazer coisas de ferreiro. E sempre na sexta-feira de tarde, ia para a casa do meu tio, que ficava na roça. E voltava no domingo. E, certas vezes, ele foi e não se viu mais. Sumiu. Desapareceu. Em 1949, eu recebi uma carta do meu tio, Jacinto. Dizendo, seu pai desapareceu. Ninguém sabe onde ele estava e o que aconteceu com ele. E, durante três anos, foi procurado. Muitos boatos, muitas mentiras. Ele está aqui, está lá. Meu irmão corria para cá, corria para lá e não encontrava. Três anos depois, em 1952, um homem comprou uma terra. E, ao lavrar a terra, ele desenterrou um esqueleto. Chamou a polícia, observaram tudo. E tudo indicou, com certeza, que eram os esqueletos do meu pai. Aí, tem uma família que morava lá perto. A polícia os forçou a confessar o crime. Eles fizeram o crime. Mataram o meu pai para roubar o dinheiro. E enterraram na roça. E, depois, foram presos e ficaram na prisão. Mais de 30 anos. Isso foi em 1949, meu pai foi matado. Em 1952, eu disse que ele foi encontrado. E, em 1974, 25 anos depois da morte do meu pai, eu fui à Água Doce, que era a nossa paróquia franciscana. Dei palestra para os jovens, para os casais. E, um dia, quando eu terminei a palestra para os casais, veio uma senhora e fez essa pergunta para mim. O seu nome é Fracasso. Aqui, mataram. Aqui, perto, mataram um homem com sobrenome Fracasso. Por acaso, era seu parente? E eu respondi, aquele era meu pai, Guerino Fracasso. Eu estava conversando com um homem. O rapaz chegou e disse assim, meu pai perdeu a visão da prisão. Está cego, está desesperado. Quero que você fale e converse com meu pai, para ele aceitar a cegueira. Eu fiquei conversando com ele. E, quando foram embora, veio uma senhora e perguntou, então, você é filho de Guerino Fracasso, que foi morto aqui, né? Só. Ah, diz ela. Você acabou de conversar com quem matou seu pai. Veja como são os caminhos de Deus, né? Aí, no dia seguinte, com dois homens, eu fui na casa desse homem. Ele me contou todos os detalhes do crime, como é que mataram. E eu, conversando com ele, despertei nele o arrependimento e dei a absorvição. Dei o perdão para ele. Quando meu braço levantei para dar o perdão a ele, pensei, ele ergueu o braço para matar meu pai com a faca. Agora, eu ergo meu braço para dar a ele o perdão. E, no dia seguinte, que era domingo, pedi ao filho daquele homem cego que levasse o pai para a missa, que eu rezava. E ele foi. Eu coloquei ao meu lado no altar o homem que matou meu pai. E, quando veio a hora da comunhão, eu dei a comunhão para ele. E pensei também, ele usou a mão para matar, tirar a vida do meu pai. Agora, dou a ele, com a minha mão, Jesus, fonte de toda a vida. E, quando fez isto, todos estavam sabendo da igreja que estava perdoando o que matou meu pai. E, naquele dia, muitos casais se reconciliaram, muitas pessoas se procuraram para se perdoarem. Houve muita reconciliação por causa daquele exemplo que eu dei. E, quando eu perdoei, senti tanta paz no coração. Aí, eu vi que amar é perdoar. Quem ama, perdoa tudo em todos, como Deus tudo perdoa em todos nós, porque nos ama. E, quem perdoa, prova o amor e tem paz. E, um outro fato muito importante do perdão que aconteceu comigo, foi aqui no Rio de Janeiro. Um dia vieram dois homens aqui. E pediram para ir com eles numa favela para atender um doente. Me levaram de carro. Cheguei lá, o doente era meio conhecido. Esteve aqui muitas vezes. Estava ferido a bala, num choque com a polícia. Então, ele queria confessar. Conversou comigo, contou tudo. Deu também o perdão para ele. E, quando eu fui embora, os homens me levaram de carro. Depois de alguns minutos, eles pararam o carro. Aí, um deles encostou um revólver na minha cabeça. Ele disse, padre, você tem dez minutos para contar tudo o que escutou daquele homem na confissão. Eu disse, eu jurei fidelidade e nunca revelar um segredo da confissão. Pode me matar. Eu não vou falar nada. Elas foram contando os minutos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. E, depois, padre, você tem um minuto para falar. Quer falar ou quer morrer? Pode me matar. Aí, eles guardaram a arma. Me puseram num táxi, pagaram o táxi e vim para o convento. Isso foi em 1999. Aí, eu fiquei uma semana no hospital com a pressão muito alta. Aí, fiquei bom. 11 anos depois, 1910, estava aqui atendendo pessoas. Veio um homem e disse, eu sou aquele homem que encostou o revólver na sua cabeça quando você atendeu um homem lá na favela. Aqui está o revólver. Colocou minha mão sobre o revólver. Eu fiquei dez anos na prisão. E, lá, sempre preocupado com pedir perdão. Agora, vim aqui pedir perdão pela ameaça que eu fiz. Aí, eu dei o perdão para ele também. Ele me deu o revólver e eu mandei enterrar o revólver lá no morro. Um buraco bem profundo. E também dei o perdão para ele. Aí, mais uma vez, senti como é maravilhoso amar e perdoar. Quem ama e perdoa tudo e todos, nunca perde a paz. Sente-se sempre tranquilo e feliz. E cheguei aqui no dia 15 de fevereiro de 1961. Portanto, já fez 61 anos. Eu me sinto feliz em morar aqui neste convento. Nunca tive problema nenhum. Se tive, eu enfrentei. Que o que faz a gente sofrer não é o problema. É a maneira errada de encarar o problema. Saber encarar o problema. Se tem solução, busque a solução. Se o problema não tem solução, aprenda a conviver com ele. Fazer dele um instrumento de santificação e aperfeiçoamento. E fui reunir aqui no Rio de Janeiro, na Catedral Antiga, na Igreja Nacional do Carmo, em 1 de março, no dia 4 de outubro de 1962. Ali, faz agora 60 anos. E quando eu estava no seminário, acabando o estudo, estava para entrar no noviciado, na Ordem Franciscana. Mas, como eu não enxergava, eu não podia ir para o noviciado. Era proibido. Aí, escrevemos uma carta para o padre-geral. Ele não permitiu ingressar na Ordem. Ele falou, só depois que completar os estudos, teologia e filosofia. Antes disso, não. Aí, fiz a teologia, filosofia e teologia, antes de entrar na Ordem. Depois, viu como foi maravilhoso esse gesto do padre-geral. Quando eu fui para o noviciado, comecei o noviciado em dezembro de 1959, já estava sabendo de tudo da vida franciscana. Foi apenas um complemento. Eu vi que foi maravilhoso ter feito filosofia e teologia antes de entrar na Ordem Franciscana. Por isso, eu entendo aquela palavra de São Paulo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Em Minas Gerais, foi muito trabalho com cegos. Inclusive, o Lar das Cegas, onde moças cegas vivem, estudam e trabalham. Foi eu com duas pessoas que fizemos aquele Lar das Cegas. Depois, em Salvador, em 1967, fui chamado por um casal de Salvador, na Bahia, para ir a Salvador falar com os cegos. Cheguei lá, achava que era um instituto. Nada. Era um galpão. Os cegos moravam num galpão. Então, eu pensei, como fazer um instituto? Aí, conheci a irmã Santa Dulce, dos pobres. Ela e eu ficamos mais de um ano percorrendo a cidade toda, cidades vizinhas, indo nos colégios, nas paróquias, pedindo dinheiro para construir um instituto para os cegos. E conseguimos o necessário. E quando conseguimos o necessário para fazer o instituto, um engenheiro, que tinha uma empresa de construção, falou, nós vamos fazer o instituto de graça. Nada queremos, já que temos todo o material. E construir um prédio de oito andares, onde os cegos moram, estudam, trabalham, aprendem o ofício e aprendem a viver. Até hoje, está no bairro Barbalho. Trabalhei com a irmã Santa Dulce, dos pobres. Ela me ajudou muito. A cegueira não impede o homem de viver, trabalhar e vencer na vida. Não é dando esmola apenas, mas dando arte de viver, trabalho e estudo. Eu sempre amei a minha igreja. O Papa Francisco é santo e é sábio. Muitos bons ensinamentos que vem dele. O Papa é um exemplo de vida para nós. Eu penso que muitos prédios fazem maravilhas no Brasil e no mundo. Na missão, no trabalho e na espiritualidade. Muitas atividades que os prédios fazem. Maravilhas. Para o jovem que deseja ser franciscano, a primeira coisa, procurem um frate para buscar orientação. E o frate vai explicar para você o que é ordem franciscana, saber o que é. Depois pense bem, se é esse o seu caminho, diga, eu vou vencer com a graça de Deus, eu vou chegar onde eu quero. Aceitar a necessidade física, o problema físico, como um problema suportável. Não querer o mundo a seu gosto, mas em qualquer lugar do mundo, viva, proceda ao gosto de Deus. E não querer pessoas a seu gosto, mas aceite cada uma como é e trata todo mundo ao gosto de Deus. Isso que é saber viver. Vale a pena, sempre valeu e valerá. E eu me sinto muito feliz em ser frade franciscano. Tudo. Eu vejo sentido em tudo. Tudo posto naquele que me conforta. Deus faz maravilhas. Mas é preciso ver as maravilhas que Deus faz ao longo do nosso caminho. Eu teria tantas coisas para contar, as maravilhas que Deus fez e faz comigo. Quantas vezes me salvou a vida. Por exemplo, uma vez eu ia de Erichim para São Paulo e São Paulo pega a ponte e era das 20 horas para ver o rio. O avião em Erichim atrasou. Cheguei em São Paulo, peguei o avião das 21 horas, uma hora depois. Quando cheguei no aeroporto Santo de Dumont, desci do avião, um funcionário me disse, o avião que saia de São Paulo nas 8 horas, caí na Serra de Petrópolis, todos morreram. Vejo-me, um atrás de um avião, salvou a minha vida. Deus faz maravilhas. Mas nós muitas vezes não sabemos ver as maravilhas de Deus. Queremos o mundo ao nosso gosto. Queremos Deus ao nosso gosto. Não! Amar a Deus é pôr-se à disposição dEle para fazer o que agrada a Ele e não o que agrada ao mundo, o que agrada a nós. Esta medalha de Tiradentes é a maior, com decoração de Minas Gerais. Em 1901, eu fui a Ouro Preto. E lá, Aureliano Chaves, que foi governador de Minas, vice-presidente, ministro de Minas Energias, foi prefeito de Barbacena. Ele, como presidente de Sarney, me deram essa medalha, como homenagem pelo trabalho que eu fiz em Minas Gerais em favor dos deficientes físicos, sobretudo em favor dos cegos. É uma condecoração como homenagem. A mensagem final deve ser uma poesia. Quando fui ordenado, um padre, conhecido meu, do Rio Grande do Sul, já falecido, me mandou uma poesia que conta toda a minha vida em pequenos versos. Eu vou recitar essa poesia com homenagem para todos. Com o nome da poesia, Sacerdócio de Trevas e de Luz. Desde a infância, distante de Florida, eu sonhava dar a Deus minha vida, imulada no altar do Senhor. Quando a luz dos meus olhos fugia, eu gritava implorando a visão, mas no espaço só trevas existia e mais trevas no meu coração. Meu ideal, tantas vezes sonhado de ser padre do altar de Jesus, me fugiu deste olhar apagado que ainda implora um raio de luz. Mão de Pai, quando fere e consola, eu bendigo na dor esta mão de ser padre e deu esta esmola transformando a cegueira em clarão. Mãe do céu, desta luz medianeira, eu convosco agradeço a Jesus, porque Deus, a minha própria cegueira, transformou num dilúvio de luz. Música 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 Música